É o terceiro ano consecutivo que o ato da Câmara Municipal de Boticas acolhe uma exposição do pintor e professor Rui Duarte. Fragmentos Urbano representam um projeto estético onde as habitações abandonadas e degradadas ganham outra cor e vivacidade. Rui Duarte transpôs para a tela uma interpretação diferente de factos que à partida não tem qualquer tipo de interesse visual para a maioria das pessoas. Neste caso aqui, como eu dizia, deste projeto que vem no segmento de outros, eu dediquei-me sobretudo a representar casas destruídas, favelas, bairros sociais, porque entendo que a minha forma de ver é diferente. Eu vejo, se calhar que outras pessoas não veem, vejo há uma beleza, algo que atrai. Aquilo que normalmente se calhar nos repugna, casas destruídas, sujas, degradadas, eu consigo ver algo de interessante. É verdade que transformo, são imagens reais, mas transformo, dou-lhes vidras através da linha da cor, de contrastes. O pintor sente um carinho especial por poder, mais uma vez, expor o seu trabalho artístico num espaço tão importante como é a Câmara Municipal. O afeto e a forma como é recebido em boticas, naquela que considera a sua segunda casa, são motivos mais que suficientes para Rui Duarte voltar a mostrar o seu trabalho. A moça da casa, por razões que eu indiquei, primeiro pela forma como me recebem, de uma forma muito amável, muito disponível e todo o profissionalismo que rodeia esta exposição. Tudo muito governizado, os catálogos, enfim, nem é necessário alugar muito, que esteve aqui presente a perceber-se disso. Além disso, como é onde eu trabalho, ainda na escola, sou professora, é conceito de uma segunda casa. Tenho aqui vários amigos, vários colegas, gente simpática. O gosto pelas artes plásticas surgiu desde muito cedo na vida de Rui Duarte, uma paixão que mantém viva através das suas pinturas. Esse gosto já vem há vários anos, tem a ver não só com a minha formação académica, mas também algo que já vem desde miúdo, que eu já agarrava nos lápis e os pincéis para pintar, sempre gostei muito da pintura e de outras áreas plásticas. A pintura é que eu me dedico mais, mas há outras áreas que gosto bastante, a escultura, a cerâmica, mas estas nos últimos anos é nesta área plástica que eu me tenho dedicado. A exposição Fragmentos Urbanos está patente ao público até ao próximo dia 18 de março no Átrio dos Passos do Conselho, em Boticas. Fragmentos Urbanos